Pra que falar, se você não quer ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Pois essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão